Vai rolar a bola, atenção, começa o jogo! Saída foi rana pela equipe do Barahunas, movimentação aqui na esquerda, quem domina é o Nininho. Vai pro levantamento o chiclete, fez o cruzamento, pintou o gol, toque pela linha de fundo! Olha o Jorge Eduardo aqui, olha. Toca a bola pro Ares, dominou. Meteu boa a bola, pintou o ABC, olha o Matheus, olha o gol! Gol do ABC! E foi do Matheus, que bola do Ares, que bola! A metida não tinha impedimento, grande jogada assim que o Edu falou, hein? O meio precisa trabalhar a bola, precisa servir o ataque, olha a bola do Ares. Tem dominando por aqui de novo, olha o toque no canto! GOOOOOOOL! 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 O chiclete, matou mal essa bola, mas mete essa bola comprida, boa bola! Domina pela esquerda, Jorge Eduardo, fez o levantamento, pintou o terceiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bateu de novo! GOOOOOOOL! E que jogada do ABC! Que jogada Vai começar pelo Guedes A bola do Chiclete Começa o segundo tempo O ABC já sai pra cima com o fecinho Fez o levantamento Pintou o Baraunas Boa, saída do goleiro Ela voltou O Alexandre Esse é o Chiclete Boa bola pro Jardel Matheus na área Levantamento, pintou mais um Boa, defesa Excelente a intervenção do Yuri Edu Entrou dividido com o Matheus Fazedor de gols, atacante, artilheiro Quatro gols da competição até agora Na dividida ele acabou Fechando o ângulo, acabou o Matheus batendo na bola de primeira Ela foi embora Sem grande perigo O Alisson, olha lá, já tá dentro da área Pra ele, olha Tocca de bola Gool No primeiro toque na bola Reestreando o Alisson O Alisson Levantamento, pintou mais um Olha o gol Jorge Eduardo Gool Gool A Bessa de nova goleada, amigo Jorge Eduardo Que giro, hein Bola do Alisson Olha lá O Matheus Pinto, mas rola pra dentro O Matheus bateu Olha o gol Gool A Bessa de novo E o artilheiro Matheus Que é isso Com muita categoria Com muita categoria Matheus Tirando do goleiro Olha o passe do Alisson Olha a qualidade dessa dupla de ataque O Pá também Olha o levantamento pro Alisson Gol De novo do ídolo De novo do estreante Esse reencontro não poderia ser melhor Não poderia ser mais adequado Não poderia ser mais apaixonante O Alisson 7 a 0 pro ABC Fim de papo termina o jogo 7 pro ABC 0 pro Baraunas Muito obrigado você que participou com a gente Obrigado 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 Obrigado